E agora, a participação do nosso comentarista Dídimo de Castro, no Cidade Verde Esporte, Dídimo, Copa São Paulo. Boa tarde, Dídimo. Boa tarde, Hermes de Henrique, torcida Piauí. Esse pico não foi bem em sua estreia na Copinha. Perdeu de quatro tentos a um para o Atlético Paranaense, que é um adversário realmente muito forte. O Atlético do Paraná tem um trabalho de base que é dos melhores de todo o futebol brasileiro. Formação de valores, uma estrutura maravilhosa, uma garotada certamente que tem uma compreensão muito mais avançada de tática de futebol. E tudo isso pesa bastante. 4x1. Hoje é a vez do Fluminense fazer sua estreia diante do Oeste, que é do estado de São Paulo. O Jhoniel Lopes, que é diretor da Agape, comentou comigo a importância do Raimundo Suárez. Raimundo Suárez, mais de 50 anos trabalhando no Flamengo. É uma trajetória realmente extraordinária. Começou ao lado do Pato Preto, na escolinha de futebol do Flamengo. Naquela época, praticamente, só o Flamengo tinha realmente um trabalho que era organizado, dirigido, comandado pelo Pato Preto, com o auxílio do Raimundo Suárez, que era e continua sendo chamado seu Raimundo pelo pessoal do esporte. Mais de 50 anos, então, ele tem trabalhando no Flamengo. Merece realmente toda a nossa admiração, todo o nosso respeito. O Flamengo deve a ele realmente uma assistência melhor. Deve a ele uma presença destacada pelo que ele tem feito em benefício da agremiação rubro-negra e do futebol piauiense. Os nossos cumprimentos ao Raimundo Suárez, seu Raimundo, essa notável figura do futebol piauiense na formação de valores.